Alexandre Carvalho, do Projeto Bendip, retornando para mostrar desse livro húngaro, Magyarok, Magyarok, Melbourne, Ben. Alexandre Carvalho, from Bendip Project, returning to show this book, Hungarian book, Magyarok, Melbourne, Ben. Aqui o livro húngaro dos Jogos Olímpicos de 1956. Publicado pelo Sportlap, Esconi Queniviciado, 1957. Paul Feket, writer, escritor Paul Feket. Aqui os textos, a viagem dos atletas húngaros, viagem de navio, ship voyage. Aqui a delegação húngara, Hungarian athletes. As cidades, né, passando pela Calcutá, na Índia, Singapura. A jornada até chegar à Austrália. Estádio Olímpico, Olympic Stadium. Opening Ceremony, cerimônia de abertura. A Vila Olímpica, Olympic Village. Olympic Village. Aqui há alojamento. Melbourne City. Cidade de Melbourne. The Opening Ceremony. Ron Clark. Lights in the Olympic Cauldron. Acendendo, né, a pira olímpica. O Ron Clark. Hungarian Team. Delegação dos atletas da Hungria. The Olympic World. Juramento Olímpico, pelo John Land. A bandeira olímpica. Aqui um grande escritor, Ferenc Meso. Grande escritor. The great sporting writer, Dr. Ferenc Meso. The Football Tournament. Torneio de futebol vencido pela União Soviética. Teve o grande e leve ashing no gol. Aqui o jogo União Soviética-Indonésia. USSR-Indonésia Game. Yugoslávia-Índia. Yugoslávia against India. Aladar Gerevich. Sabre Team. Hungarian. Aladar Gerevich, da equipe de Sabre da Hungria. Ganhador de várias medalhas olímpicas. Sete delas de ouro. Desde 32 conquistando medalhas olímpicas. A vitória da Hungria no Sabre por equipes. Hungarian Team. Olympic Gold Medal. Team Sabre. USSR Bronze Medal. Poland. Silver Medal. Polônia com a medalha de prata. União Soviética com a medalha de bronze. Another moment in fencing competition. Outro momento na competição de esgrima. A vitória da Itália no Floretti por equipe. França, prata, Hungria, bronze. Outro momento aqui. Os italianos. The Italian Team. In foil competition. Lucarelli, Di Rosa, Spallino, Carpaneda, Mandiarotti e Bergamini. Great Team Italy. Wonderful Team. Poderoso time da Itália. E a disputa de espada. Aqui foi a competição de espada. A Itália com a medalha de ouro. Hungria, prata, França, bronze. EP. Competition. Gold Medal to Italy. Silver, Hungary and Bronze, France. Gillian Sheen. Great Britain. Gold Medalist in foil. Competition. Human. Aqui a competição feminina. Gillian Sheen do Reino Unido. Ganhadora da medalha de ouro no Floretti. Swimming competition. Ursula Rappi. Winner of the 200-meters Britstroke. Campeão dos 200 metros na do de peito. Ursula Rappi, da Alemanha. Competidores da Hungria. Limpando o estádio também. Hungarian Team. The Pairs. Winner of the Gold Medal. In Kayak 2. 10,000 meters event. Aqui nos 10 mil metros, os campeões no kayak duplo. Os húngaros, né? O Fabian Iurani. The Hungarians. Fabian Iurani. Olympic Champions in double kayak. Aí no kayak duplo. Medalha de ouro para os húngaros. 10,000 metros. 10,000 meters. Germany silver. Australia bronze medal. Australia medalha de bronze. Alemanha prata. Box tournament. The Olympic Champion to Hungary. Laszlo Pappi winning his third Olympic gold medal. Laszlo Pappi conquistando sua terceira medalha de ouro olímpica no box. Aqui derrotando o argentino Saenz. Defeating Argentina's Saenz. Defeating Poland's Pietrikovski. Aqui derrotando o polonês Pietrikovski. And here defeating USA Torres. E aqui derrotando o norte-americano Torres. Mais competições aqui. Novamente a esgrima. Competição individual do Sabri. Sabri individual. Individual Sabri. And here the great Janusz Pawlowski. Winner of the silver medal. Ganhador da medalha de prato Janusz Pawlowski da Polônia. Será campeão em 1968 na prova individual. He will win the gold medal in 1968, Mexico. E aqui o grande Rudolf Karpat. Vencedor dessa prova. And here Rudolf Karpat. Winner of the individual Sabri competition. Aqui o Karpat e o Sablók. E as competições ginásticas. A grande ginasta húngara Agnes Kelet. Que conquistou quatro medalhas de ouro nesses Jogos Olímpicos de Melbourne. Here the great Agnes Kelet from Hungary. Winner of four Olympic gold medals in gymnastics competition. Outras ginastas húngaras. Aqui fala que é a Kelet, mas não é a Kelet. Olga Tass. The team competition. As duas grandes campeãs da ginástica feminina. The two great Olympic champions in gymnast gymnastics. Larissa Latinina and Agnes Kelet. Larissa Latinina e Agnes Kelet empataram no solo. They tied for gold medal in floor exercise. Latinina was Olympic champion all-round competition and vault. A Latinina venceu no geral individual e no salto. E a Agnes Kelet, além de campeã no solo, foi campeã nas barras assimétricas e na trave. Kelet was Olympic champion in floor exercise, balance beam and asymmetrical bars. E também aqui a Sofia Muratova, ganhadora também de algumas medalhas individuais. The powerful Hungarian team, human. This team won the gold medal in aparelhos portáteis. Conquistou a medalha de ouro nos aparelhos portáteis. Free Apparatus, winner of gold medals. Que seria o percursor da ginástica rítmica. Vocês veem as ginastas atuando com a fita. Agnes Kelet, Guglias Karolin, Alice Kertesz, Olga Tass, Margit Koron, que foi campeã nas barras assimétricas em 1952. E Andréa Bodó, também integrando a equipe. Mais um momento aqui da esgrima, Rudolf Karpat, winner of the gold medal in Sabre competition. Campeão na prova de Sabre. Aqui mais uma disputa na esgrima, essa competição individual. Kuznetsov, de um lado contra o Karpat. Aqui o Karpat e o Gerevich. E aqui o pódium. Here the Olympic pódium in Judal Sabre. Silver medal, Janusz Järzy Pabilowski from Poland. Gold, Rudolf Karpat, Hungary. And the bronze medal, Levy Kuznetsov, USSR. Medalha de prata, o Järzy Pabilowski, da Polônia. O campeão, Rudolf Karpat, da Hungria, que vai vencer também em 1960. E aqui o Levy Kuznetsov, medalhista de bronze. Primeiro medalhista individual da União Soviética na esgrima. As competições de polo aquático. Vitória da Hungria. A Hungria campeã olímpica, superando os soviéticos. Hungria tradicionalíssima nas competições de polo aquático. Aqui o jogador que ficou ferido na disputa com a União Soviética. As competições de canoagem. The canoing competition. Here the Olympic medalists in canoe. 10,000 meters. Gold to Romanian Hotman. Silver medal, Janusz Part from Hungary. And bronze, Gennady Bukharin from USSR. E aqui os medalhistas. Na prova dos 10,000 metros da canoa individual. Leon Hotman, que venceu também nos 1,000 metros. O Janusz Part, da Hungria, medalhista de prata. E o medalhista de bronze, Gennady Bukharin, da União Soviética. More outlets here. Aqui o Gert Fredrickson. Vencedor nos 1,000 metros. Acho que 1,000 e 10,000 ele venceu. Não me lembro se foi 1,000 e 10,000 ou se foi só nos 1,000. Acho que foi 1,000 e 10,000. Venceu as competições de caiaque. Tradicionalíssimo competidor. Ganhador de medalhas de 1948 a 1960. Here, Josef Kovac, winner of the silver medal, Josef Kovac in 10,000 meters competition, track and field. Perdeu para o Josef Kovac, medalhista de prata nos 10,000 metros. Perdeu para o Vladimir Kutz. He was defeated by Soviet Vladimir Kutz. Here, Kovac running. Running, aqui o Kovac correndo. E os 1,500 metros. A medalha, a vitória do Ronald Delany, da Irlanda. Ronald Delany, winner of the gold medal in 1500 meters event. A competição aqui dos 5,000 metros. The 5,000 meters event, gold medal to Vladimir Kutz. Medalha de ouro para o Vladimir Kutz. 3,000 steeplechays, men. Aqui a competição masculina dos 3,000 metros com obstáculos. Rishishin. Rochnoi, silver medalist. And Larsen from Norway, bronze medalist. O Rochnoi e o Larsen da Noruega. Medalistas olímpicos nessa prova. Rochnoi prata, Larsen bronze. O ouro ficou com o Chris Brasher, do Reino Unido. E mais momentos aqui na Austrália. E as competições de natação. A Lohan Krap, vencedora dos 400 metros individual. Estilo livre. Lohan Krap, winner of the gold medal in 400 meters event freestyle. Outros campeões aqui na prova dos 200 por boleta, que estreou nos Jogos Olímpicos. William Jorzyk, dos Estados Unidos, ganhador da medalha de ouro, à frente do Ishimoto do Japão e Tumpec da Hungria. Foi a primeira disputa de nado por boleta em Jogos Olímpicos. Foi separado do nado de peito nesses Jogos de 1956. Here the first Olympic competition, butterfly event. William Jorzyk, winner of the 200 meters event. The butterfly event was separated from breaststroke event. Eva Sheckley, da Hungria, ganhadora de medalha de prata nos 200 metros nado de peito. Eva Sheckley, silver medalist in 200 meters event, breaststroke in human competition. The powerful Australian team, poderoso equipe de revezamento da Austrália, no 4% livre. 400 meter relay, freestyle event. Aqui as medalhistas, Sandra Morgan, Faith Leach, Dawn Fraser e Lohan Krap. Another event, Evan Sheckley, winner of the silver medal in 200 meters breaststroke event, human. As competições de ginástica. As competições de ginástica, aqui o grande Takashi Ono, ganhador de seis medalhas para o Japão. O japonês, Takashi Ono, winner of six Olympic medals in these Olympics. Another great champion, Soviet Victor Chukarin, winner of five Olympic medals, including three gold medals in Melbourne Olympics. Aqui o grande Victor Chukarin, ganhador de cinco medalhas, três de ouro nesses Jogos Olímpicos de Melbourne. Em Helsinki, ele havia conquistado seis medalhas, sendo quatro delas de ouro. Aqui a Larissa Latinina, here Larissa Latinina, ganhadora de seis medalhas nesses Jogos, quatro de ouro. Winner of six medals in these Olympics, including four gold. Texto, aqui os atletas da Hungria, do Pentátilo Moderno. A Hungria não ganhou medalhas no Pentátilo Moderno. Here, aqui outros, os atletas húngaros com os dois medalhistas individuais da Finlândia, o Korhonen e o Manonen. Here, the Hungarian team, together individual medalhistas Manonen and Korhonen from Finland. E o campeão Lars Rao da Suécia, vencedor do Pentátilo Moderno. Here, the Pentátilo Moderno Olympic champion Lars Rao from Sweden. Foi a segunda vitória do Lars Rao nessa competição. Ele foi campeão também em 1952. He was olympic champion for years early, too. As competições de boxe. Aqui o soviético, Vladimir Safronov. Vladimir Safronov in boxing competition, winner of the gold medal. Mais competições de boxe. O romeno, Nikolai Linca, ganhador de medalha de ouro. Here, Nikolai Linca from Romania, winner of the gold medal. Linca é o único campeão olímpico da Romênia no boxe. Linca is the only Olympic champion from Romania in Olympic boxing. Henri Poliak, da Hungria, ganhador de medalha na luta greco-romana, medalhista de prata. Henri Poliak, winner of silver medal in greco-romana wrestling. Here, Poliak against Alain Risset, from United States. Aqui contra o Risset dos Estados Unidos. E aqui outro húngaro, o Gyula Tote, ganhador de medalha de bronze na luta greco-romana. Another moment here, Walter Polo, winner of the gold medal Hungary. Aqui o polo aquático, o Otto Bottles, o Steven Seavos. O outro, Desso Jarmat. Jarmat ganhou cinco medalhas olímpicas na história dele, em Jogos Olímpicos, três delas de ouro. Desso Jarmat, who was a five-time Olympic medalist, including three-time Olympic champion. O salto com vara, Robert Richards, campeão em 52 e também aqui em 56. Robert Richards, winner of gold medal in Helsinki and Melbourne Olympics. Olga Fikotova, da Tchecoslováquia, campeã no disco feminino. Fikotova, winner of the human discos competition, discos throwing. E aqui os 400 metros no atletismo, Charles Jenkins, dos Estados Unidos, conquistando a medalha de ouro. Charles Jenkins, the United States, winner of the 400-meters event in track and field. Alfred Walter, dos Estados Unidos, campeão no lançamento de disco. Primeira medalha de ouro da história na vida dele. Alfred Walter, winner of the discos throwing competition. He was a four-time Olympic champion. Here he is winning his first Olympic gold medal. Mildred McDaniel, United States, high jump Olympic champion. A campeã do salto em altura, Mildred McDaniel, dos Estados Unidos. Aqui o momento dos australianos, dos húngaros, visitando os australianos. Os textos, os competidores da Hungria. Aqui o Laszlo Pappi. Outro momento aqui, dos atletas húngaros. Janus Parti, da canoagem. Ganhador de medalha de prata. Janus Parti, canoing athlete. Winner of silver medal. Eva Sheckley, swimmer Eva Sheckley, silver medalist. Janus Urani, Olympic champion in canoing. Here the great... Sinus Pap, George Tumpec, Olympic medalist in butterfly event. Ferenc Hatlatic, canoing Olympic medalist. And here the great Vladimir Kutz, winner of the 5,000 and 10,000 meters in track and field. Aqui o Vladimir Kutz, campeão dos 5,000 metros e dos 10,000 metros no atletismo. More competition, more athletes here. The great... Esbieta Kresinska, winner of the gold medal in long jump. William and Chris Brasher, winner of the steeplechase competition. Aqui a Esbieta Kresinska, da Polônia, campeã do salto em distância. E o Chris Brasher, do Reino Unido, ganhador dos 3,000 metros com obstáculos. Norman Reed, New Zealand, winner of the 50-kilometer event in Walken. Aqui na marcha de 50-kilometer, o Norman Reed, da Nova Zelândia. Outro atleta aqui, William Mourin Narsson, da Islândia. Prata, no salto triplo. William Mourin Narsson, silver medalist in triple jump. Alain Mimou, from France, winner of the gold medal marathon event. Campeão da maratona, o francês, né? Alain Mimou. Tamara Tchikiewicz, campeã do arremesso de peso feminino, da União Soviética, né? Atleta da União Soviética. Sovjetis Tamara Tchikiewicz, winner of the gold medal in shot put human competition. E os resultados dos Jogos Olímpicos, Olympic Results. More fotos here. Mais fotos aqui. A Beth Elisabeth, ou Beth Kutbert, vencedora dos 100, 200 metros, revezamento 4 por 100 metros. Beth Kutbert, winner of the 100, 200 and 400 relay events in track and field. E a Shirley Strickland, da Austrália, vencedora dos 80 metros com barreiras. And Shirley Strickland, from Australia, winner of the gold medal in eight meters hurdles. As competições de luta livre, o grande campeão, Hamid Kaplan, da categoria mais pesada, ele é da Finlândia. And then, wrestling, freestyle wrestling, Hamid Kaplan, winner of the gold medal in heavyweight division, freestyle event. Aqui, a União Soviética tinha o grande Arsene Mekokchivili. Com 44 anos de idade, poderia ter vencido a competição aqui, foi campeão da Espartaquia da Soviética. Mas, talvez, por causa da idade, 44 anos, ele acabou sendo preterido por outro competidor. E um competidor que sequer chegou ao pódio. Here, Arsene Mekokchivili, olympic champion, em 1952, 40 anos. However, em Melbourne, ele competia com 44 anos, e ele foi deprimido de essa chance de ganhar uma medalha, because, I believe, his age. Por causa da sua idade, ele acabou sendo... não pôde competir. Raul Mekkonen, da Finlândia, campeão na luta greco-romana. Finlândia, Raul Mekkonen, winner of the gold medal in greco-romano wrestling. Hockey na grama. A disputa entre Índia e Paquistão. A Índia conquistando a medalha de ouro. Índia, winner of the gold medal in field hockey. E a Itália, vencendo o 4-com no remo. Italy, winning the gold medal in rowing for with Coxwine. Winning the gold medal to Italy. A Itália, a ganhadora dessa prova. More rowing competition. Vyacheslav Ivanov, USSR, winner of the gold medal in single schools. Aqui outra competidora, a Elisaveta Dementeeva, campeã na canoagem. Primeira soviética campeã na canoagem. Lembrando que a Nina Savina ganhou medalha de bronze nos Jogos de 1952. Elisaveta Dementeeva, winner of the first Olympic gold medal to... USSR Canoing Team in Human Competition. Aqui mais resultados. Ciclismo, o Michel Rousseau, campeão da prova de... O Rousseau venceu a prova de velocidade. Michel Rousseau, from France, winner of the gold medal in sprint competition. Igor Ribak, da União Soviética, campeão no levantamento de peso. U.S.S.S.R. Igor Ribak, olympic champion. Another moment here. Helmut Bantz, from Germany, winner of the gold medal in vault competition. Tied for gold with Soviet Valentin Muratov. Aqui o Helmut Bantz, da Alemanha, campeão na prova de salto na ginástica. Ele empatou com o soviético Valentin Muratov nessa prova de salto. Os soviéticos, os ganhadores de medalha de prata no basquetebol. The U.S.S.S.R. team, silver medal in basketball competition. More athletes here. Zatopec, sixth place or fifth place in marathon. Zatopec ficou em quinto, sexto lugar na maratona. Aqui está dizendo sexto. Na maratona, outros competidores, Josef Hunnix e Henri Farkas, na canoagem. Ficaram em terceiro lugar nos 10 mil metros, na canoa. E aqui o competidor quarto colocado, Miklos Kovac, no tiro ao alvo. Mais atletas aqui da natação. O revezamento, quatro por cem. A Austrália ficando com a medalha de ouro. Um revezamento poderoso com o John DeVitch e o John Henricks. John DeVitch, Ron Henricks e o Rai Rose. A União Soviética também conquistando suas primeiras medalhas na natação. And the Australian team, winner of the gold medal in 800 meters relay. Shelly Mann, United States. Winner of the gold medal in 100 butterfly event. Campeã, né? A Shelly Mann, dos Estados Unidos vencedora, nos 100 metros de borboleta. E o Masaru Furukawa, do Japão. Campeão da prova de 200 metros nado de peito da natação. Masaru Furukawa, Japan. Winner of the gold medal in 200 meters breath stroke event. Aqui a participação da Hungria. Hungria participação. The medal tally. O quadro de medalhas. Diving competition. Patrick McCormick, United States, Olympic champion in platform and springboard. And here, Robert Clutworth, United States, winner of the springboard competition. É a Pat McCormick, vencedora nos saltos ornamentais na plataforma e no trampolim. E o Robert Clutworth, também vencedor dessas provas de trampolim. Aliás, no trampolim, né? Na plataforma, a vitória ficou com o mexicano. A bandeira olímpica saindo do estádio. O Olympic flag. Retiring of the stadium. E a pontuação dos países. O índice. E quando o livro chegou às minhas mãos. And here, the date of I received this book. 14 de setembro. Antiquivarion. Who did she get Hungria? She get Hungria. Aqui, ó. Tá bom? E fechando. Espero que tenham gostado. Uma filmagem boa até. Madi Arok, Melbourne Band, da Hungria. Obrigado. Até o próximo vídeo.